Você busca a qualidade? Quer pressão sonora? Então, ouça o melhor. Gol J.F. Gol J.F. Potência sem limites. O J.F. CD. Gol J.F. Uma barbaridade de som. Proprietário João Felipe. Apoio Casa de Carne J.F. Rua Rio Grande do Norte com treze de maio. DRS Compras e Vendas de Boi. Você busca a qualidade? Quer pressão sonora? Então, ouça o melhor. Gol J.F. I want you as my soldier. So you can protect my love. I want you in the open. With all the stars shining above. All I need is a hero. Cause I'm on the floor. He's dropping to zero. He can say zero. 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 I want you as my soldier. So you can protect my love. I want you in the open. With all the stars shining above. All I need is a hero. Cause I'm on the floor. He's dropping to zero. He can say zero. Zero. All I need is a hero. Zero. Cause I'm on the floor. He's dropping to zero. He can say zero. Zero. Betona DJ Renegado. Zero. 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 Tchau, tchau 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 Once in a life, sun keeps on shining in the rainy day Once in a life, new hope is coming when the summer ends Once in a life, you keep the flowers growing in your hand Once in a life, right after sunset, they just never end Once in a life, the summer ends At the summer, the summer ends We'll see the light, sun keeps on shining in the rainy day We'll see the light, new hope is coming when the summer ends We'll see the light, you keep the flowers growing in your hand We'll see the light, right after sunset, they just never end We'll see the light, sun keeps on shining in the rainy day We'll see the light, new hope is coming when the summer ends We'll see the light, you keep the flowers growing in your hand We'll see the light, right after sunset, they just never end DJ Renegado We'll see the light, new hope is coming when the summer ends Apoio DRS Compras e Vendas de Boi. Apoio DRS Compras e Vendas de Boi Apoio DRS Compras e Vendas de Boi Apoio DRS Compras e Vendas de Boi Proprietário João Felipe Proprietário João Felipe Apoio DRS Compras e Vendas de Boi Apoio DRS Compras e Vendas de Boi DJ Renegado Só Pancada Apoio DRS Compras e Vendas de Boi 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 E aí E aí Você busca a qualidade, quer pressão sonora? Então, ouça o melhor do JF DJ Renegado Só pancada E aí E aí E aí Apoio, Casa de Carne JF Rua Rio Grande do Norte Com treze de maio E aí 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 Você está ouvindo CD E aí 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 Proprietário Proprietário João Felipe Proprietário João Felipe Proprietário João Felipe Betona DJ Renegado Gou JF É o Nia que chega em Bras E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar pro Brasil Eu pedi pra eu te botar E eu boto compressão Então vai, já se prepara Na rabatomata É o Nia que chega em Bras E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar, problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vai, já se prepara Na rabatomata Toma, toma Toma, toma, vai Toma, toma Toma, toma, vai Toma, toma Toma, toma, sai Toma, toma Toma, toma, sai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Proprietário, João Felipe Tom, tom, vai, não, vai Loira, safado, bota a jaca Tá tremendo, quero ver tu balançando Quando o grave em batom Bota, 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 bota Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai assim Detona DJ Renegado E eu vou te botar